Uma outra pergunta, certamente quem conhece os Evangelhos, meditou os Evangelhos, se lembra daquela palavra que Jesus diz, não chamai ninguém de pai nesta terra. A pergunta é, Jesus tratava São José como pai? Certamente ele diz esta forma que o único pai é Deus, mas ele viveu a experiência humana aqui, nesta casa onde nós estamos, aonde ele, criança, chamava São José de Abá, Abui, meu papai. Sim, São José, o pai de Jesus, e Jesus o tratava assim, em hebraico, Abá, Abui, a mãe dele, Nossa Senhora, Ima. E estes gestos humanos, cheios de ternura, nos fazem imaginar que São José viveu uma experiência mística, vendo o Filho de Deus o chamar de Abá, de chamá-lo de pai. Por isso São José, com Jesus, vive essa experiência de intimidade. Essa experiência de intimidade que Jesus pôde experimentar a ternura de Deus. Papa Francisco, na carta apostólica Patris Corde, ele diz que José é aquele homem que Jesus, o Filho de Deus, experimentou a ternura do Pai. A ternura de Deus Pai. Por isso, vamos viver com São José, esta experiência de paternidade. Ele que é o Pai da providência, ele que cuida da igreja, do seu Filho. Que possamos todos nós nos aproximarmos de São José, com este sentimento de Filho, chamando o nosso Patriarca, o nosso Pai São José. Porque ele revela aquela paternidade misericordiosa, aquela paternidade bondosa e amorosa de Deus, Pai. Assim, dizia São Bernardo, que não seria errado chamá-lo Patris Dei, Pai de Deus. Realmente, a igreja não amadureceu esta linguagem, porém, não podemos nos esquecer que ele, Pai putativo, Pai jurídico, ele viveu a experiência com o Filho de Deus, em uma ternura que realmente, podemos dizer que é uma grande mística de amor. Este amor de Deus, realizado na paternidade de São José. No livro que eu escrevi com o Frei Frederic Mans, que vocês já têm nas vossas mãos, aqueles que querem, podem o ter, pelas edições CNBB e pela editora Canção Nova, nós reconstruímos uma forma de midrash, quer dizer, de meditação espiritual, fiéis aos textos bíblicos, que quando São José voltava de Séforis, e Jesus estava aqui com seus dois, três aninhos, quatro aninhos, ele parava como todo pai jovem, que vê o seu filho, que inicia a falar, a formar as frases, ver aquele, aquela criança que quando via esse pai voltar do trabalho, dizia, abuí, e São José o pegava nas mãos, e ele repetia pequenas frases da Torá, Shema Israel Adonai, e ele perguntava, Filhinho, Yeshua, quem te ensinou? E Jesus respondia, Ima abuí. E São José se emocionava, como se emociona os pais em verem crescer os seus filhos. Pais, é importante o trabalho, é importante a própria vida, mas não deixe de dar tempo ao crescimento dos seus filhos. São José nos ensina isso, que é importante ver o seu filho crescer, falar, aprender. E aquela palavra, quando te chama pai, é uma doçura. Alguns pais dizem, ah, mas eu perdi o tempo da infância dos meus filhos. É realmente, não é fácil, mas procure reconciliar, porque não existe uma experiência maior, quando um filho de Deus, e todos os nossos filhos são filhos de Deus, um deles te chama pai, paternidade humana, paternidade de Deus, revelada em Jesus Cristo, pelo sim de São José.